O que é isso? O que é isso? Ele está roubando... Responda, quem vai enfrentar um homem como ele? Nós vamos. É a lei, Matthew. Ele comprou todo mundo. Ele comprou... Eu vou embora. E vamos fazer o quê? Deus irá para... Isso mesmo, irmão. Ele consegue um bom preço. Bom preço? Com certeza. Olha, não é justo. Você sabe, foi lá outra noite. Por favor, irmãos. Agua apodrecendo. É só uma questão de tempo até de tirar todos nós... Para onde? Para onde é que a gente vai? Eu sei que estão comendo. Rosas para fazer daqui o nosso lado. Amém. Juntos. Esse vale é nosso. Eu concordo. Não é lugar para armas. Há mulheres e crianças... Eu vim aqui, alô. A democracia, ao capitalismo. Estão atrapalhando não só o progresso e o capital, mas... Quer me ajudar? Vamos desculpa. O que é que ele está fazendo? O que é isso? Terra! O dia em que eu desci até este vale esquecido e olhei para você... Vamos lá, garoto. Tire a mão. Tudo bem. Pode sentar. 20 dólares por cada pedaço de pó. É a minha oferta. Está roubando nossa terra. E o nosso... Não ofereço mais. Não virei as costas para o senhor. Voltarei para Rose Creek. E três semanas voltar... Receberão 20 dólares. Solta ele. E aí Para olharem para eles por algum dia. Tem um. Tem uns da igreja. Ai, não! Vamos! Tem um estétil! Você está pegando fogo? Nós estamos pegando fogo! Nós estamos pegando fogo! Nós estamos pegando fogo! Vamos! 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 O que é isso? Não, não. Não. Todas as sacas. É, eu vou mudar minha... civilizada, ok? Estou falando de você, Lucas. Desculpe, mas está em falta. Então. Eu procuro um homem, um cara grande, da sua altura, mas ele costuma atender pelo nome de Pálvora dela. A mulher do homem tentou se meter, e ele abusou dele e a morte. Tem uma cicatriz de bala no... bandido chamado Julai Bully. Ele descansa em... eu sussurei no ouvido dele. Sussurei. Volte. Volte aqui. Calma, senhor. Calma. Calma. Alguém chama o xerife. Calma. Eu cuido de você depois. Dan, você está morto? Pediu uma bebida. Calma. É um trabalho peculiar. O que ainda tirou em todo mundo? É. Ele começou a operar! O que é ele? É ele! também sou oficial de paz dos territórios indígenas em nebraska expedidas por juiz para onde vai com licença é caçador de recompensas não pode me pagar pode ao menos me dizer com o homem rico tomou a cidade já matou meia dúzia de homens na verdade de um exército e pretendemos contra as duas armas as armas dele diz qual é o modelo pacemaker vira devagar senhor senhor proposta senhor senhora não sei se meu amigo somos assassinados a sangue frio mulheres e crianças de nós bartolomeu do que nós temos já recebi muito pelo meu trabalho mas nunca tudo ele no meio da rua e como é o correto eu disse que era um nome idiota e que cala essa e que você quer com ele que você acha da gente levar ele pra que ela me entra na mina para de vocês vão me matar me matem se voa virginia sire a trem que não precisei roubar para ganhar de vocês dois é muito impressionante só pra mostrar nosso eu já tô rendido vocês dois vão se divertir muito qual é a contada direto pra ele na demora e quando estiver pronto devolva a carta ao baralho muito bem agora não tem como eu saber qual porém eu embaralho e corto e como um milagre você não é mágico não é ela não me deixaram terminar por favor quer ver outro truque de mágica nunca mais vai cruzar o meu carro fica com seu dinheiro eu não queria matar ele a única entrada pela base do vale e a estrada principal e onde está o bug sacramento ele volta em uns quarenta lavradores nós que começamos isso senhor tíson tá esperando você tem que dominar um cavalo idiota vamo lá bota esse cavalo eu requisito meu cavalo de volta que irlandês atrás do bar jogando dados e do deus eu gostaria de recomprar o meu cavalo parece que estamos em um duelo mexicano só que entre um irlandês sem o seu cavalo estávamos no meio de uma negociação entre cavalheiros quanto pelo cavalo dele? cinco pela cela nossos caminhos se cruzam de novo comigo tem dinheiro envolvido? Jonah Dark umidade por coisas brilhantes é de dois ele e ela? eu e você mandaram? na verdade é insistir quem nós temos que executar? parte o bug? o barão ladrão? só deixa o meu cavalo o que eu paro daqui Volcano Springs estação de suprimentos procure um cajun chama nos vemos na entrada de Junction City em três dias se eu não apareço vamo lá vamo 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 Quinhentos compensa? Depende. Vale o envolve ela? É, envolve. Vai rindo. Como é que fica? Ainda terão homens atrás de você. Tô com o meu amigo. Sim. Seja triste no jogo. O gatilho mais rápido ganha. Arcade. Billy. Ao meu sinal. Você tá cego? O que é isso, ei? Vamos lá, seu rato sujo. Vai ser seu funeral, Arcade. O dobro ou... O que? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? eu sou mandou a gente a câncer de outros sete estados estamos falando não eu gosto daqui dele você gosta daqui como você conhecer um como a gente se conheceu me com grampo de cabelo em graça brancos do texas e o pessoal simpático de lá bateu em todo o mundo com as mãos limpas e seu amigo você ganha a vida armando o preconceito dos brancos eu mantei ele empregado a você mas não falou nada sobre seu amigo aí a gente se entende por meio dia é que choveu no molhado é o que se perde no fogo ele veio com boa noite não trabalhamos para ela muito habilidoso com a faca eu confederado de santa união que chicano e uma dama com seu nobre sou mexicano cabrão ele morreu no ala o soldado esmagado por uma ordem de cucarachas assassinos o luca ei estamos nos entendendo o jack horner o jack horner a lenda jack horner irmão speediam e esse é o rifle de jack horner posto a pagar mil dólares por uma prova da morte dele dele com uma pedra ele caiu no abismo quebrar minha pia eles ganharam o que mereceram seu horror estamos em cheyenne por deus e pela lei ainda coleciona os cálculos nós o sujeito chamado bartholomeu bogue seus homens acho que aquele urso estava usando roupa de gênero nunca confie em que enterra seus mortos no alvo é do exército não sei eu pensei que fosse soldado sabe como dispara isso só por um gole desse seu whisky eu te dou uma número dois tenta tirar essa tem que ser rápido perdeu sua primeira luta com a o o importante não é a carta agora eu vou te dar a terceira lição eu bebo sim então qual é a jogada aqui sem eu diamantes tudo que eles têm foi o que o o o o o cara o o o o o o o Tem mais Não atirem Não atirem E Vascos Quatro Caiu Onde está a sua tribo Normal aqui Meu caminho é de feitos maus Provavelmente Provavelmente Dois 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 Seu Dois Dois Ele disse que é. E vai com a gente. Vamos acender esse fogo. E vai com a gente. Eu parei. Eu vou fazer uma oração por você. Você sabe. E você vai ser morto. Tá bom. Tá bom. Ouvi dizer que há algum louro. Covarde. Agentes da operários. Atirar pelas costas em lavradores. E quer minha arma? O que vem atrás de mim? Meco! E molore rude. Boa tarde. E morrido. Vamos lá. 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 A verdadeira batalha está... Olha, isso é impossível. O desgraçado voltará quando... Só não levem nada que não trouxemos aqui para ajudá-los, mas tem que nos ajudar. Vamos precisar de... É isso mesmo. O quê? Que eles venham. Vamos assassinos. A maioria não é. Até enfrentar o cão... Mas aqui é o nosso lar. Pode apostar que eu vou defender o erro deles. Isso parece ótimo. Mas nós terá apenas... Como assim, uma semana? Uma semana? Uma sete dias. É só o que tem. Pode ser a última por um tempo. Eu quero mais feijão. Tô num zoológico. Tô num zoológico. Tô num zoológico. Para ver o povo de Rose Creek da meia-volta. Contemplem. Ah, meu pai, que eu não julgue os outros. Não tem nada de mais. Quem aqui lutou na guerra da agressão do... Jogar. Cortar. Bem simples. Ah, que porra, cara. Estatisticamente, eles tinham que acertar alguma coisa. Estão com esse... Professor, tira o chapéu da cabeça. Fugir do coisa pra absorver. Eu não tô fugindo de... Isso que você quer. Não quero nem o ver. Tenha uma boa tarde. Vai apontar. Deixa a arma aí. Eu tô tentando ajudar vocês. Entendem? Devagar. Deixa o tiro surpreender vocês. Fogo! Acho que prendi meu dedo. Estou tirando tantos alvos duas vezes. E que atiram! Odear! Vamos, vocês... Tudo bem. Esses homens precisam de inspiração. Não é? 23 mortes confirmadas em Ant-Ethan. Faça o que ele faz. Ou você é só isso. É incrível. Assuste eles. Essa é a nossa armadilha. Se conseguirmos ensinar metade desses homens a acertar os selidos, vai ser o cerco da morte. Que... Do jeito que eu conheci. Caiu de um prédio de cinco... Até aqui tudo bem. Já mereço meu cavalo de volta, senhor? Vamos. Um crime. O que foi isso? Eu não sei. O que foi? A mina agora está fechada. Isso vai ajudar. Eu quis explodir alguma coisa. O que é isso? Eu vou colocar isso no seu hotel. No meu hotel? Na minha cidade. Não havia homem suficiente. Se não for até Rose Creek. Sim, senhor. Ele deu o preço dele? Ele não falou nisso, só de... Sr. Harp. Você disse? Entram na minha cidade e despacham 22 dos melhores gatilhos. Só o elemento surpresa. Você acha que Rockefeller fazia tudo sozinho? Vanderbilt, amigos ricos e políticos comprados. Sabe o que a história vai contar sobre Rose Creek? Agora vai se lembrar de mim. O exército para voltar conosco. Você atira bonito. Vai de novo. Eu tive... O que é o Faraday? Quero dizer... Por quê? Precisava recuperar meu cavalo e esse era o preço. Dizem que os pesadelos nunca vão embora. Faraday. Bogg, atraí-los para a cidade e atirar dos prédios. Tem muito espaço aberto aqui, Sam. Como é que... Boa noite. Você é nosso melhor atirador com o rifle. Busca um local. Com esses picados, podemos pegar os homens que não atiram e colocá-los em... E atira naquela direção. O problema é de assumir uma dessas posições. Como vamos saber se ele vai aparecer? Ele vai. Se conseguirmos atrair-nos a outras hipóteses, damos como perdido e explodir... Podemos assumir coisas de céu lá em cima. É seguro? Sobrou alguma coisa. É isso mesmo. Me chama de Guero. E os papos... Não, aqui é o nosso forte. Eu quero lutar também. Se chegar aí... Boa noite. Aqui é o nosso... É, pode colocar aqui? Está vendo? Tem que pintar tudo. Aqui é o nosso... eu acho que ela é o amor da minha vida e guarda essa arma o nome dela é só pode desrespeitar a a minha maria eu tenho três marias me seguiu até aqui eu vi se eu puxar o gatilho para matar se quer falar de arma e quer falar de mulher eu já tive mulher eu não pedi para fazer isso eu não pedi para de olhar eu não pedi para ela também boa noite sr tíson pastor com certeza eu só quis tudo que fez por nós já faz muito tempo que não conseguem chegar nossos prazeres cotidianos tinham sido pode não seguir significa mais do que imagina muitas dessas pessoas vão morrer agora pode rezar por nós pai esse é um grande dia na história de rose com meus irmãos o que houver dois ou três reunidos em meu nome acho que todo homem tem o direito de escolher vai funcionar com os outros mas eu sei porque está aqui vai desapontar mais do que só eles lembra do que falou para mim quando que eu queria salvar um lixo rebelde como você e eu falei que a guerra continua continua o que perdemos preciso de você eu não tenho com adeus parece que começou a beber alguém quer ir embora o momento é agora ninguém vai eu vou ficar até o fim essa gente eu não tenho para onde ir então e agora como de nós a menos vai ser os outros com homens bom tô com fome tô com fome ó seu bosta eu fico no lugar dele eu fico no lugar dele obrigado obrigado por favor vamos rápido todo mundo entrei vamos 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 nos O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?